Mesmo não sendo mais pobres, continuamos pedindo coisas. Mamãe, me dá um tapete cor-de-rosa pro meu quarto. Tapete rosa? Pra que precisa de tapete rosa? Ah, porque o Billy Ocean tem um tapete cor-de-rosa no quarto dele. Além de uma girafa filhote, uma bola de espelhos e três anõezinhos. Quando lançar um disco de sucesso, você compra o tapete que quiser. Mas só porque a gente pedia as coisas, não queria dizer que a gente ia ganhar. Meu docinho, só você! Santa desafinação! Deliciosa! Ô, rapaz, o que você está fazendo? Ensaiando pro show de talentos da escola. Ah, preciso de um terno. Tá rolando dinheiro no show de talentos? Quero um terno pra quê? Pra puxar a lapela pra cima, quando eu cantar. Sabe quanto custa um terno novo? Eu não vou gastar dinheiro com um terno só pra você levantar a lapela. Quer levantar alguma coisa? Levanta a caneta e preencha um pedido de emprego. E aí você pode comprar todos os ternos. Tem cara que é cheio de sorte. Naquele dia o cara era eu. Oi, Cris, como foi seu dia? Foi meio esquisito. Foi um dos melhores dias da minha vida. Por quê? O que houve? Nada. Ninguém bateu em você? Não. Ninguém te deu uma bifa? Não. E na escola? Foi legal. Eu tirei nove em matemática. Ah! É, eu acho que essa meia dá sorte mesmo. Tá, seu meia dá sorte. Então vai lavar a mão pra jantar. O que é que tem hoje? Meu prato preferido era bolo de carne com purê de batata e torta de pêssego. Bolo de carne, purê de batata e torta de pêssego. O que foi? Eu pedi à mamãe um tapete cor-de-rosa e ela disse que não. Por que pediu a ela? Sabe que é o papai que estraga você. Acha que ele me daria um tapete cor-de-rosa? Acho. Ele não te nega a nada. Mas eu pedi só um terno e claro, ele disse não. Você já pediu a ele? Já... Devia ter pedido à mamãe. Ela não gosta da gente esculachado. Naquele momento, o Drew descobriu o mais velho dos truques contra os pais. Quando um deles diz não, é só pedir ao outro. Quer saber? Eu tive uma ideia.